Olá, crianças! Bem-vindos ao canal Arte com Bíblia. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro padrinho. Você está preparado? Você está preparada? Eu estou muito animada para ficar linda a tua tela. Meu nome é Sônia Wugleski e eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com o máximo de amiguinhos. Tá bom? Então vamos orar, falar com o Papai do Céu e em seguida vamos pintar. Feche os seus olhinhos e ore com a Tia Su. Papai do Céu, muito obrigada por esta oportunidade que eu tenho de aprender a Tua Palavra e através dela aprender a pintar lindos faros. Abençoa minhas mãozinhas e a minha criatividade. Em nome de Jesus, amém! Amém! Vamos começar, então? Vai ficar muito lindo! Vamos começar? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Isto é, foi muito tempo atrás, quando não existia nada. O Papai do Céu criou todas as coisas. Só que a terra estava muito escura, ela não tinha forma, ela era assim, muito feia, não era quadrada e nem redonda, e era tudo escuro. Mas daí o Papai do Céu disse, haja luz. Quando ele falou haja luz, a luz surgiu. Surgiu, porque tudo que o Papai do Céu fala acontece. E naquele tempo não existia o sol, mas o Papai do Céu deu a ordem e tudo ficou bem clarinho. Assim foi o primeiro dia da criação, quando Deus criou o dia e a noite. Vamos iniciar agora o segundo dia da criação. O que será que o Papai do Céu fez no segundo dia? Já, já você vai descobrir. Misture um pouquinho de tinta guache branca com azul, para nós pintarmos a nossa tela todinha de azul. Agora, você vai pegar o teu pincel, o maiorzinho que você tiver, e vai passar de forma horizontal na sua telinha. Eu estou usando um papel cartão. Se você for usar o papel cartão ou madeira, é da mesma forma que você vai pintar, da forma horizontal. Pinta todinha a tua tela de azul. Assim que a tua tela estiver totalmente pintada, você vai fazer uma divisão no meio dela. Você vai fazer um risco, um azul bem escuro. E vai e volta. Limpa o teu pincel. Pena um pouquinho do azul mais claro. Faz isso daqui. Aqui. Aí está. O segundo dia, Deus fez a separação das águas. Olha só. Por isso que você fez esse traço aí, no meio com azul. Porque Deus separou as águas que estavam em cima e as águas que estavam embaixo. Na parte de cima, sabe o que Deus falou? Vai ser os céus. Ele deu o nome de céus. E o que a gente vê no céu? Vamos pegar um pincel menor. No céu você vê o quê? Muitas nuvens. Vamos fazer uma nuvem, então? Você vai fazer de forma arredondada. Ó. Um, dois, três. Aí você vai preencher de branco. Uma mais alta. E as duas na lateral. É mais baixa. Daí você pinta de branco e risca. Embaixo assim, ó. Hum, olha aí. A tua nuvem já está pronta. Se você quiser, você pode fazer até mais uma aqui, ó. Uma grandona e duas pequenininhas. Uma de cada lado. Olha. Agora pegue e passe um traço reto embaixo. Tira o excesso de tinta do pincel. E daí faz assim. E em cima você deixa sempre bem branquinho. Na hora que secar, você pode pôr até um pouquinho de tinta assim, ó, branca. Pra ficar uma nuvem bem branquinha. Essa foi a criação do segundo dia. O papai do céu separou com um traço azul. Ó. Aqui embaixo ficou mares. Os mares, muitas águas. E lá em cima é o céu. Criação do segundo dia. Então, eu espero você na próxima aula. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com os amiguinhos. Bom, um beijo da tia Sônia. Tchau, tchau. E eu espero você com muito carinho. Tchau, tchau.